E aí desenhistas, você tem dificuldade de desenhar perspectiva com dois pontos de fuga? Pois é, hoje eu vou estar trazendo para você aqui um esqueminha muito bacana, tá? Que vai simplificar muito, tá? Às vezes você tinha lá dificuldade de desenhar, não sabia por onde começar, que é uma coisa até comum dos desenhistas, já passei muito por isso, né? Só que tem métodos que facilitam muito e esse daqui hoje vai encurtar muito o seu caminho aí, tá? Mas antes aí, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos, já ajudei muitos desenhistas a aprender a desenhar, muitos que saem inclusive do livro amador para o profissional. Também eu sou fundador do desenho online.com, que é um blog sobre desenho que já completou aí no final do ano passado, mais de 10 anos, tá ok? Então aproveita, deixa o seu like se você gosta de desenho, se você gosta do nosso canal, tá? Então vamos mostrar aí para você como que a gente pode fazer um esqueminha que vai encurtar muito esse life hack muito interessante, que inclusive utiliza aí, ó, gominhas, né? Pode ser aquela gominha mamute, ou então aquela da marca da Mercury, enfim, tem várias marcas, tá? Mas vai facilitar muito para você desenhar uma perspectiva em dois pontos de fuga, então vamos lá. A gente vai precisar então de uma prancheta no tamanho A4, tá? Uma tesoura, tá? Você vai precisar de uma gominha dessas de dinheiro ou elástico, tá? No caso, um prendedor de papel, alguns chamam de presilha, E no caso aí, uma fita, né? Adesiva. Então vamos lá, vamos começar. A gente tem que considerar o seguinte, em perspectiva, né? Você está lá com a folha aqui, geralmente você faz aquela linha de horizonte para desenhar com dois pontos de perspectiva, né? Que no caso tem um ponto de fuga do lado direito, um ponto de fuga do lado esquerdo, tá? E você vai precisar de uma série de linhas, né? De orientação para você fazer os traços, os versos, das formas que você vai fazer, né? Então no caso, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar aqui, ó, o elástico, né? E a gente vai cortar no meio, ó. Cortou? O que você vai fazer? É bom você fazer aqui, ó, um nó bem na ponta. Então fez um nó, agora na outra ponta. Coloca bem na ponta da mesa, ó. Qual que é o próximo passo? Praticamente fixar aqui, ó, desse lado direito aqui, ó. Mais ou menos o meio, né? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma fita adesiva, tá? Eu aconselho primeiro você enrolar. Faz muita força, então quanto mais aderência tiver aqui, ó, melhor, tá? Você pode enrolar aí um pedaço de aproximadamente uns 10 centímetros, tá? Fica bem firme mesmo. Isso você vai prender depois com uma fita aqui, ó. Depois você vem com uma outra fita aqui, ó. O dado de trás aqui, ó. E prender aqui, tá? E no caso vai ser proporcional à dificuldade aí pra poder travar isso. Agora eu tô enrolando o outro lado, né? Esse lado aqui, no caso, ó. Ele vai ficar de baixo aqui, ó. Tá pronto praticamente aí a nossa geringonça, tá? Depois você vai fazer o seguinte, ó. Então você abre aqui, coloca a folha, né? Olha como que ficou desse lado, ó. E olha como que vai ficar do lado de cá. Então você vem aqui agora, coloca de baixo. Daqui solta. Se quiser deixar bem alinhadinho, ó. Coloca mais pra cima aqui. É bom até na hora que você fixar aí pra ficar bem alinhadinho com a parte de cima. Caso aconteça depois de você esticar isso aqui em cima da folha e ficar muito bom, você pode cortar um pedaço, no caso, do elástico, né? E passar novamente com a fita, tá? Então vamos usar aqui de novo, né? E colocar papel aqui. No caso a gente vai esticar agora e colocar no mesmo alinhamento pro lado. Direito. Olha só. E você deixa bem alinhado com o papel. E se possível, pra não ficar mexendo muito, você pode colocar do lado direito aqui em superior uma fita. Ou do lado inferior também, né? Superior ou inferior. Então de início a gente vai fazer aqui, ó. Uma linha de horizonte, ó. Que é a altura do olhar do observador. Essa linha é só uma referência, tá? Então o que que acontece? Agora que a gente fez essa linha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui esse araminho do prendedor de papel, tá? Um só. E com ele que a gente vai começar a puxar aqui pra poder fazer os traços, tá? Primeiramente aqui eu vou fazer um traço vertical, né? Que é da quina da casa e vou desenhar toda a casa. E com ele que vai começar a puxar aqui pra poder fazer os traços. E com ele que vai começar a puxar aqui pra poder fazer os traços. E com ele que vai começar a puxar aqui pra poder fazer os traços. E com ele que vai começar a puxar aqui pra poder fazer os traços. E com ele que vai começar a puxar aqui pra poder fazer os traços. E aí, viu que interessante? Deixa muito mais rápido o modo de você desenhar perspectiva. Então pra provar que você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o gostei que ajuda bastante. Compartilhe nas redes sociais esse super tubo, tá? E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever também, tá ok? Então ficamos por aqui. Lembrando que se você não segue a gente no Instagram, tem também blog desenho online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.